Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Regina Heringer do canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje é dia de mistério e hoje é um caso bastante interessante. Fique comigo até o fim. Antes eu te peço para você curtir, se inscrever, comentar e se possível, depois que assistir o vídeo, compartilhe com um amigo. Principalmente se inscreva e deixe pelo menos um emoji nos comentários para que o canal ganhe engajamento na plataforma. Eu agradeço desde já. E hoje o caso é sobre Jéssica Gutierrez. Eu conto para você após a vinheta. Jéssica Gutierrez tinha apenas quatro anos quando foi raptada, enquanto dormia em seu quarto com suas duas irmãs no dia 5 de junho de 1986. A mãe de Jéssica, Débora, descobriu a cena no dia seguinte. Cortinas jogadas e papéis atirados pela casa, porta aberta e sua filha desaparecida. A irmã de Jéssica disse que ela foi levada por um homem com um chapéu mágico. Havia um suspeito de 27 anos que estava cumprindo pena na Carolina do Norte por roubo e abuso. A pena dele teria sido executada após o desaparecimento de Jéssica. O homem falou que confessaria se recebesse imunidade pelo crime e que teria sequestrado a menina, matado e jogado o corpo dela em um rio. Como a imunidade não foi concedida, ele não confessou o crime. Outros dois suspeitos eram o pai de Jéssica, que provou estar em outra cidade no dia do desaparecimento dela, e o ex de Débora, mas não ficou comprovado o envolvimento de nenhum dos dois no crime. Somente após 35 anos, em 6 de janeiro de 2022, Thomas Eric MacDowell, de 61 anos, que já estava cumprindo 10 anos de prisão por estupro, foi acusado. Ele teria sido encontrado pela digital coletada na cena do crime. Registros do tribunal mostram que Thomas e o irmão cresceram passando por abusos físicos, emocionais e também íntimos. Pessoas que o conheciam diziam que ele era jardineiro, morava sozinho, seu irmão mais velho já teria sido enviado ao corredor da morte por ter assassinado uma mulher anos antes. Esse caso é um caso muito interessante, porque houve um que queria confessar, teria confessado informalmente, mas como ele foi negado à imunidade, ele não registrou essa confissão. E depois tem esses dois suspeitos, mas nada ficou provado, no entanto. Mesmo com a digital, eles não concluíram o caso de Jéssica. A mãe fica ainda com o coração vazio, sem solução, como este crime. Porque mesmo tendo essa ligação com o DNA, não ficou provado nada, porque não se sabe se ela está viva ou morta. Esperemos que ela esteja viva e que Deus possa consolar o coração dessa mãe até que tudo se resolva. E que se resolva da maneira melhor. Eu sou Regina Heringer, eu vou ficando por aqui. Por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Deixe ao menos um emoji para que a plataforma entenda que estamos interagindo e entregue os nossos conteúdos para mais pessoas, tá bom? Se você quiser nos ajudar de uma outra forma, apoiando, doando qualquer quantia para a melhoria do canal e compra de equipamentos, você pode usar as nossas chaves Pix, que sempre ficam afixadas no corpo de cada vídeo que gostamos. Ou, se preferir, pode apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Como eu falei, vou ficando por aqui, mas volto na próxima playlist. Até lá!